Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história Lá Vem o Homem do Saco Essa história não tem textos, só imagens, vamos ver juntos? Tchau E essa foi a história Lá Vem o Homem do Saco Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima! Tchau